Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, então levamos ele a uma comunidade terapêutica. Calma, antes é preciso ter alguns cuidados importantes. E quais são eles? A comunidade terapêutica precisa estar licenciada pela vigilância sanitária. É uma garantia de que o local foi fiscalizado. A comunidade terapêutica deve ter um responsável técnico titular e um substituto, além de profissionais capacitados. Ah, essa licença garante a existência de regras de higiene, organização e infraestrutura adequada para o acolhimento, como alojamentos, refeitório, cozinha e lavanderia coletiva, e áreas destinadas a atividades, conforme RDC nº 29, de 2011, da Anvisa. E o que mais eu preciso saber? As comunidades terapêuticas devem apresentar para a vigilância um plano individual de atendimento, ou seja, explicar como é o acolhimento e a terapia aplicada, as regras da casa, entre outras. Isso tudo é registrado em contrato firmado entre o residente e a comunidade terapêutica. Sempre que possível, a família participa da terapia junto com o residente. É importante entender que a permanência nessa comunidade é voluntária, e a qualquer momento ele pode deixar de participar. E se ele tiver alguma crise? Muitas vezes ele fica inquieto, nervoso e agressivo. Se isso acontecer, a comunidade vai levá-lo a um serviço de saúde ou a um hospital de referência, para que seja atendido e tratado. Quando ele receber alta, pode aderir novamente ao tratamento até o final. Entendi. A vigilância fiscaliza, orienta e regulamenta o funcionamento. Mas o residente e a família devem seguir as regras da comunidade terapêutica fazendo a sua parte. Isso, Francisco. Se tiver mais dúvidas, procure a unidade de saúde do seu bairro ou município, geralmente um centro de atenção psicossocial, CAPS. Uma rápida busca pela internet sempre ajuda nessas horas. Estou torcendo por vocês. Obrigado, Júlia. Eu vou fazer isso. Espero ter ajudado. Meu ônibus chegou. Até logo. Lembre-se, trata-se de um acolhimento que busca auxiliar a recuperação e a retomada da vida social da pessoa.